Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer esse vídeo pra vocês porque o último vídeo que eu disponibilizei no canal foi sobre fita de cetim personalizada. E muitas pessoas ficaram com dúvidas como trabalhar no estúdio e qual tipo de material, o que deveria usar. Então, eu disponibilizei pra vocês no link do vídeo anterior esse molde. Esse molde aqui, ele tá agrupado em dois, eu vou aqui desagrupar pra vocês possam ver. E aqui, ó, ao desagrupar, vocês vão ver que esse molde, ele é separado, olha só. Isso daqui é uma fita e essa aqui é outra fita. Essas linhas são de orientação e essa aqui eu tinha colocado como linha de corte. Então, de um lado eu vou colocar uma imagem, do outro eu vou colocar outra, porque a fita vai ficar dobrada. Vou colocar uma foto aqui pra vocês verem que ela fica dobrada. Então, essas linhas vão me orientar que eu não posso passar dessa margem superior pra não passar da fita, porque eu vou usar a fita de 15 milímetros, 1 centímetro e meio. Não pode passar da margem inferior, tem que ficar algo meio que centralizado, porque se passar daqui vai ficar muito pra borda. Se chegar muito pra cá também vai ficar na outra borda. E aqui é o centro, onde mais ou menos vai ser a dobra da fita. Então, a gente vai colocar imagens nessa região, nessa região e não deixar passar nem em cima, nem embaixo, nem ficar muito nas bordas. Além disso, eu vou dar um Ctrl Z aqui pra voltar do jeito que estava, pra vocês verem que eu vou colocar aqui na opção de corte e vai cortar só em volta. Essa parte de dentro aqui é só uma orientação pra que eu não passe as imagens desse local. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é colocar a imagem espelhada. Por quê? Então, eu vou baixar pro estúdio a imagem que eu gostaria. A imagem que eu vou utilizar é essa daqui, ó, do Se vira nos 30. Também vou desagrupar. E aqui, ó, essa imagenzinha aqui, bem pequenininha, eu vou colocar de um lado, ó, de forma que não passe a borda de cima, nem a borda de baixo. E essa aqui, com os dizeres, eu vou colocar do outro. Vou dar um zoom pra que vocês possam ver melhor. Vou colocar do outro. Só que se eu imprimir dessa maneira, na hora que eu for colocar na fita de cetim, vai ficar, é... A escrita vai ficar invertida. Então, eu preciso imprimir essa imagem de forma espelhada, pra que na hora que eu vire ela em cima da fita de cetim, conforme vocês viram no vídeo anterior, ela fica a escrita de forma correta. Que eu consiga ler a artesanato, baita, lita, miquele e o telefone. Se não, eu vou ver ela na fita escrita de trás pra frente. E como que eu faço, então, pra inverter essa imagem? Eu seleciono a imagem que eu quero, venho aqui nessa opção de... É... replicar, né? Abrir janela de replicar, seleciono a imagem e coloco refletir à direita. Quando eu colocar refletir à direita, automaticamente, ó lá, ele vira a imagem pra mim. Então, eu vou trabalhar com essa imagem invertida. Assim como eu vou trabalhar com a escrita invertida. Também vou refletir à direita, tá? Vou deletar essa outra e vou colocar ela aqui. Pra quê? Pra que na hora que eu faço a impressão, ela saia refletida assim, né? De forma espelhada. E eu, na hora de colocar na fita de cetim, ela fique a escrita de forma correta. Outra dúvida que o pessoal teve foi a... Qual o papel? Gente, é papel transfer. É papel utilizado pra transferir imagem pra tecido. Vende em papelaria comum, tá? É só você usar o papel transfer para jato de tinta ou pra impressora que você estiver utilizando. A impressora que eu uso aqui é a L355, jato de tinta. E a tinta comum da L355. Não é tinta sublimática, tá? Quando você vai transferir essa imagem pra fita de cetim, ela transfere junto com uma película. Essa película, ela é meio esbranquiçada. Então, ela fica um pouco restrita os tipos de trabalho que você pode fazer com ela. Mas dá pra você utilizar pra muitos personalizados. Então, a partir do momento que você fez aqui a configuração da sua fita, de forma que não passe as bordas, né? Do molde que eu já disponibilizei. Você, então, vai agrupar pra que você não saia... Essa imagem não saia da posição inicial que a gente gostaria. Vou aqui, ó. Montar essa outra aqui do outro lado. Vou, então, alinhar, ó. Pra que fique bem... Um trabalho bem feito. Eu vou alinhar abaixo. Pra que todos fiquem na mesma altura. Esse daqui eu vou dar uns pulinhos pra cima. E assim pra mim tá adequado. Então, você vai ver se a sua imagem tá adequada. Pra que não saia, eu vou agrupar. Vou verificar a opção de corte. Eu quero que corte só em volta. Pra me ajudar já na hora que eu for fazer a transferência pra fita de cetim. E vou preencher aqui toda a minha folha com essa imagem. Então, seleciono essa imagem. E venho aqui nessa opção de replicar. E vou colocar aqui, ó. Replicar pra baixo. Né? Vou preencher toda a folha. Respeitando o espaço das marcas de registro, né? Não invadindo as marcas. Já conversamos sobre isso em outros vídeos. Aqui eu vou copiar e colar. E vou inverter. 90 graus. E vou pôr aqui também, ó. Pra que eu possa utilizar esse espaço. E agora é só mandar imprimir. Fiz a impressão no papel transfer. Vou fazer todo aquele processo do vídeo anterior. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas pra vocês. Quem gostou, deixa um joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar um comentário aqui pra mim. E até o próximo vídeo.